Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é esta blusa aqui que eu fiz com retalho. Pessoal, isso daqui é um pedaço de retalho que chegou pra mim na caixa de tecidos de retalho lá da Rosa Tecidos e Aviamentos. É muito simples fazer essa blusa, não precisa de molde, feita com retalho. Se você quiser adquirir essa caixa de retalho que eu tô falando, é só você clicar aqui embaixo no box de informação que tem todos os dados. E se você quiser aprender a fazer essa blusa que não precisa de molde, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom pessoal, então pra gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, é uma t-shirt, ela é super simples de fazer, tá? Como a gente tá trabalhando com malha, a malha, ela tem essa facilidade de você copiar peças, tá? Um tecido plano, ele já não é tão simples a gente tirar de uma mesma peça, porque tem as partes da pence. Como a malha não tem necessidade de pence, então é muito legal a gente fazer essas brincadeiras de copiar peças. Então, pra quem não sabe costurar, eu super indico fazer assim, você pega uma roupa que você já tenha e tira dela, tá? É bem simples, mas procurem sempre trabalhar com malha, porque como eu disse, não vai ficar defeito na peça. Tecido plano já é mais complicado, porque a gente tem que colocar pence nele. Bom, vou parar de falar e vou fazer aqui. Dobrei o meu tecido ao meio, pra ficar na dobra do tecido, aqui tá na dobra do tecido. Peguei uma camisetinha que fica boa em mim, que eu quero um modelinho deste jeito. Dobrei ela ao meio também, vou tirar a frente, depois vou dobrar e vou tirar as costas. Ela não é regata, eu dobrei a manga pra dentro e dobrei a parte das costas pra dentro, pra facilitar só na hora de cortar, tá certo? Então, é só você cortar aí, se você quiser deixar uma margem de costura, deixa uma margem de um centímetro, senão você pode cortar bem rentinho, tá? A blusa, aí depende de como você vai querer que ela fique no seu corpo. Então, eu já tirei frente, eu vou só dar uma entradinha aqui no decote, porque o decote já está com o acabamento ali, tá vendo? Agora, eu vou tirar as costas. Dobro meu tecido de novo ao meio. Eu vou usar agora a própria blusa que eu já cortei aqui, só que daí a parte das costas, a gente deixa o decote um pouco mais alto. Aí, aqui, ó, você deixa um pouquinho mais alto, porque a parte das costas geralmente é mais alto, mas, né, a blusa é sua, aí fica a seu critério. Então, olha, eu já tirei frente e costas, agora eu vou cortar a manga. Dobro meu tecido de novo. Dobro meu tecido de novo. A gente já vai fechar, a gente vai colocar o lado direito do tecido com o lado direito do tecido, vai passar uma costura pelas laterais e pelos ombros. Já vamos pegar aqui a nossa manga, também vamos fechar ela. Vamos dobrar ao meio e fechar pelas laterais. E aí, você já pode vir aqui, olha, e encaixar a sua manga aí na sua cava, tá? Eu vou costurar tudo na overlock, mas se você não tiver overlock, é só você passar no ponto zigue-zague da sua máquina doméstica. Se você estiver fazendo a blusa mais soltinha, não precisa nem passar no zigue-zague, pode passar no ponto reto mesmo, porque como ela não vai esticar, não vai arrebentar. Então, agora a gente vai pra máquina fazer esses passos que eu acabei de falar pra vocês, tá? E depois a gente volta aqui pra dar continuidade e fazer o acabamento da gola. E depois a gente vai fazer o acabamento da gola. E depois a gente vai fazer o acabamento da gola. E depois a gente vai fazer o acabamento da gola. Esse processo da gola é o mesmo processo que eu fiz aqui na manga e fiz na barrinha também, tá vendo? Olha, se você não quiser fazer esse processo na manga e na barra, só dobra duas vezes pra dentro e passa uma costura reta na máquina. Você vai pegar o acabamento que vai tirar a medida total aqui da circunferência da sua gola. Aí você vai cortar uma tira reta mesmo, não vai cortá-la no viés não, é reta. Com dois centímetros menor. Aí, você vai unir ela, tá vendo? Você vai colocar o lado direito do tecido com o lado direito do tecido e vai passar uma costurinha pra unir ela. Como vai ficar uma costura, essa costura aqui, a gente vai colocar aqui no meio das costas. Então, você acha o meio das costas e aí você vai colocando a sua gola aqui, olha, você vai colocar o lado direito do tecido. Deixa eu colocar aqui de costas, olha. Com o lado direito do tecido. Nós vamos pra máquina agora, você vai encaixando a sua gola aqui e vai dando uma esticadinha nela, tá? Não vai esticar muito, tá? Não vai esticar muito, então é só ir pra máquina e passar uma costura. Só vou passar uma costurinha na overlock aqui, costurando a gola, você vai puxando, esticando, tá? E aí, eu volto com a nossa blusa finalizada. Então, tá aqui, pessoal, o resultado final da nossa blusa. Muito simples de fazer, tá vendo que eu coloquei tanto na parte da gola, como aqui na parte da manga e aqui na barrinha. Eu coloquei um tecidinho pra dar o acabamento. Como a gente tá trabalhando com malha, se você não quiser colocar acabamento, não precisa. Esse tecido não desfia, ele até dá uma enroladinha, então já fica acabamento. Então, não tem necessidade, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo projeto.